Estamos aqui, ODI, Anime Friends 2015. Vamos entrevistar o pessoal do Encontro Internacional de RPG e vamos falar pra ver quais são as novidades e o que o pessoal tá achando do mercado que tá aquecido. Então, vem com a gente, vamos conhecer um pouco também da área do Anime Friends, porque sem dúvida é a maior festa de anime da América Latina, ok? Esse é o ODI, eu sou o Fábio. E com o Clave, com o Cristiano e o Midi Car na mesa aqui, vamos falar um pouco do lançamento e do que aguarda aí, do que vem vindo pra frente, certo? Como é que tá o Anime Friends esse ano? Tá bom, tá movimentado, tá legal, nossa cidade esse ano tá bem maior, tá bonito pra caramba, sou suspeito pra falar, mas tá bonito. E tá muito movimentado, muita gente vindo jogar, as mesas estão animadas, quem quiser vir pra cá pra jogar, tem espaço, gente pra explicar, tem a vontade, então tranquilo. Survive lançamento, edição de 30 anos, veio redondinho, tudo certo, como é que tá o jogo e o pessoal, tem gostado? Cara, o jogo veio perfeito, veio acima da minha expectativa, eu achei ele até mais bonito, as cores mais vibrantes, mais vivas do que a versão americana que eu tenho. Então, assim, gostei demais, a qualidade do jogo tá fenomenal, retocável, tá idêntico pra melhor da edição importada, e tá fazendo um sucesso danado, o tempo todo tem gente jogando, vem, joga, se apaixona pelo jogo, acaba levando, o pessoal tá jogando numa mesa agora, sempre muito divertido. A gente precisa esperar outra coisa, o jogo já tem 30 anos, né, que estamos lançando a edição de 30 anos, que é comemorativa, e um jogo que tá há 30 anos no mercado e ainda fazendo sucesso lá fora, não ia ser diferente no Brasil. Próximo lançamento? Próximo lançamento é o Mexica, que vem com uma edição melhorada, assim, uma edição mais bonita, com peças em resina, com uma cor bem diferenciada, bem mais legal do que a edição original, tem diferença de regra praticamente zero, tem uma outra atualização que o autor fez, tem uma regra legal pra dois jogadores, que nem é do autor, é de alguém que escreveu uma regra pro Board Game Geek, o autor gostou, e mandou incluir no manual, é um detalhezinho que muda pra dois jogadores, e o jogo, muito bonito, é um jogo que vai pesar 4 quilos, então o envio vai ser um negócio complicado, mas tá fenomenal o jogo, a gente tá aguardando chegar. Dos lançamentos, agora a Conclave já tem uma linha de jogos de tabuleiro, saímos do RPG e tamo com tabuleiro também, na verdade não saímos, né? Não, continuamos. RPG e tabuleiro, desses jogos de tabuleiro, qual que você mais gosta? Qual que vê mesa na tua casa? Da Conclave? Conclave, Conclave. Conclave já tem uma linha pra gente poder falar, top da Conclave. O Midgar, por ser meu, tô sempre jogando, sempre que alguém chega querendo aprender o ensino, o Dominion, que eu sempre falo, o Dominion é obrigatório, quem joga Board Game tem que ter em casa, não tem jeito, então o Dominion sempre vê mesa, e o Nosferatu, que é o jogo casual que a gente tá sempre jogando. Agora chegou o Survive, não deu tempo de eu jogar em casa ainda, mas com certeza, em casa vai ver mesa também. Óbvio, vocês verem, o Survive chegou, ele não levou pra casa e mandou pra pré-venda, e pras lojas. Isso, se eu não me engano, os lojistas que não receberam, tá no transporte, tá a caminho, então tá chegando pra eles já. É, quem sabe até a edição já todo mundo recebeu, já saiu, quem sabe, meu review, que tá em andamento aí pra sair pra falar do jogo, daquele maneira bem tosca que eu faço as coisas, que pra fazer bem feito não conta comigo. Aí, vamos ter o México, o que tem mais alguma coisa pro final do ano, você acha que a linha da... tem alguma surpresa, vocês vão estar na Alemanha, né? Aí a Alemanha sempre reserva surpresas, não é isso? É, a gente vai pra Essen de novo, pode ser que surja alguma surpresa pra sair até o final do ano. Certo agora, tem o Dominion Adventures, que é a expansão do Dominion, no torneio de Dominion aqui do Anime Friends, o vencedor vai levar pra cá, vai ser a primeira pessoa do Brasil a receber a cópia brasileira do Dominion Adventures, então vai chegar, antes de mandar pra qualquer pessoa, até pros lojistas, que me perdoem, nós vamos mandar pra essa pessoa primeiro, vai ser a primeira pessoa a receber. o Robson Cruzoé, que eu falei no ano passado, né? E no Anime Friends ano passado, foi quando nós fechamos a licença. Agora a gente tá terminando a tradução, é uma tradução complicada, nós tivemos que passar outras coisas na frente, mas agora a gente tá terminando a tradução, terminando ele vai pra produção, setembro, outubro, deve estar chegando aí. É, é isso aí, vocês viram aqui então, com o clave, vários jogos, ano que vem o Anime Friends promete mais coisa ainda, pra quem ano passado, esse ano, a evolução foi grande, né? Da parte do jogo tabuleiro, em geral, não só de vocês, né? Com certeza, da nossa parte que eu posso dizer, que no ano passado a gente veio pro evento, com um jogo pronto, e vários outros que estavam sendo produzidos, e estavam sendo demonstrados aqui, era o caso do Dominion, por exemplo. Esse ano a gente já tá com, seis jogos prontos, o Camelho Up esgotou, na semana passada no Anime Friends, seis jogos prontos, e a pretensão é que no ano que vem, na Anime Friends, a gente tenha pelo menos o dobro, ou mais, desses jogos. Espero que eu não tenha o dobro, porque isso vai dizer, quer dizer que os jogos já vão estar esgotados, né? Mas nada impede, aí o direito é nosso, a gente vai poder fazer novas tiragens, então pelo menos no nosso catálogo, a gente vai ter uma variedade bem maior. Bom, é isso aí, vocês tiveram aí, essa mesa aqui, o espaço da conclave realmente tá muito bonito, tem fotos aí, o Cristiano tirou várias, e teve foto com o pessoal de cosplay, que isso que é o legal do Anime Friends, né? É uma interação, vê de tudo aqui, de tudo, pode dizer a verdade. É, o mais, de tudo mesmo. chega a impressionar, mas o mais legal é isso, é a união de várias tribos, sabe? É a galera que joga RPG, que quer aprender a jogar board game, a galera do Anime que vem, se interessa pelos jogos também, então a gente tem muitas tribos aqui, a gente vê que todo mundo no final tem interesse em comum, e isso é bem legal desse evento, que congrega todo mundo, isso é bem legal mesmo. Bom, é isso aí, falamos com o Cristiano aqui, você tá no Anime Friends 2015, vamos ver 2016, hein? Abraço. Abraço, valeu. Abraço. Eu estou aqui com o Luiz, da Fã Box está indo embora. Estou partindo dessa pra melhor, como você disse. Partiu dessa pra melhor, a melhor se chama Canadá. Canadá é um lugar bom. Bom, Vancouver. Edra, você vai fazer o suicídio. Na Fã Box, quem são os donos? Eu, a Vanessa, da locadora, e o Rafael. Rafael, Backstreet Boys. Vão, vem aqui ser entrevistada agora. Vanessa, vem e dá oi pro pessoal. Oi. Pronto, já entrevistamos a Vanessa. Diga uma coisa, vou arrumando a câmera. Diga uma coisa pra gente, Quartz quando lança já está em pré-venda, e quais são os próximos lançamentos. Quartz já está em pré-venda. A previsão é outubro. Só que a gente está tentando correr pra entregar antes. Além dele, tem o Tires of Time. Um draft pra dois, um excelente draft pra dois. O Yomi, que é um jogo sensacional de luta. É um card game de luta que revive, você realmente sente jogando jogos tipo Street Fighter. Bom, e depois tem todos aqueles jogos que tem na página do Embreve, né? O Terra Mítica, já está chegando os componentes. O Terra Mítica aí da expansão. O que mais? Deterrence, jogão de Guerra Fria do Paulo Santoro também. Outro card game. São muitos lançamentos, muitos lançamentos nacionais. Mais de oito jogos nacionais aí, que é totalmente exclusivo o nosso, né? Fora os licenciados, que também estão pra chegar. Dos jogos que tem esse ano, tem alguma surpresa na manga ainda? Que a gente não tem anunciado? Exato. Ahn... Não, não. Até o momento não. Mas, depois de Essen a gente já não garante, né? Vamos ver o que vem por aí. Expectativa pra Essen agora? Porque Anime Friends já está no final, ou já acabou, depois dessa edição acabou. Expectativa pra Essen? Cara, a gente tá indo pra Essen e a gente quer poder pegar os nossos jogos nacionais e que eles licenciem os nossos jogos, né? Fazer o caminho inverso agora. A gente exportar o jogo do designer brasileiro pra fora. Porque a Fanbox, ela não é só uma editora e publicadora, ela desenvolve jogos. Isso, não é só uma importadora, né? A gente não só traz os jogos. A gente cria, a gente desenvolve e faz a parte da arte. Inclusive, a gente já está exportando arte pra jogos, licenças lá de fora. Exportando a nossa arte só. Então, a gente está explorando bastante isso. A gente quer que cada vez mais o produto brasileiro seja visto lá fora. É. Isso aí. Eu entrevistei aqui o Luiz. Foi rápido mesmo, porque tem que ser que ele está indo embora. Ele está com a mala aqui atrás, já guardando tudo. Então, deixa aqui o abraço pessoal da Fanbox. Manda um tchau. 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 Tchau.